Amados, esta noite é uma noite abençoada. Boa noite para todos vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre para quem você trabalha. Muitos de vocês irão dizer assim, eu trabalho para a empresa tal ou para a pessoa tal. Enquanto eu estou falando esta palestra, eu vou deixar vocês olhando os livros que nós temos publicado. Alguns deles são muitos, certo? Só para vocês irem visualizando os livros, tá bem? Amados, para quem você trabalha? Esta é a pergunta fundamental para você começar a prosperar. Se você acha que você trabalha para o outro, para a empresa X ou Y, para o outro, você está completamente equivocado. Porque, na verdade, amados, nós trabalhamos é para nós mesmos. Isto é, mesmo que você trabalhe na empresa X, A empresa X está comprando as suas horas em forma de pagamento mensal ou semanal ou diário. Você está trabalhando para você, porque você está ganhando para trabalhar. Se você estivesse trabalhando gratuitamente, mas você está trabalhando para ganhar. Então, você está trabalhando para você. Sabe por que eu estou hoje proferindo esta palestra? Porque, muitas vezes, nós não prosperamos na vida porque nós temos muita revolta. Nós achamos que nós trabalhamos para o outro e, às vezes, a gente até maldiz a empresa que a gente está trabalhando, reclama demais e está equivocado. Nós trabalhamos para nós, amados. O que vocês fizerem de bom é para você mesmo. Então, fica aqui esse recadinho, simples, mas muito valioso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. As nossas simpatias são simpatias de transformação. E eu irei mesclar essas mini palestras. E também estar mostrando para vocês os nossos livros. que são com renda, né, beneficente. Amados, sintam abençoados, protegidos, amados e lembrados em nossas orações. Gratidão, gratidão, gratidão.